E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Cara, olha só, o gráfico daqui tá bonitinho, né? Quando que não tá bonito o gráfico desse jogo? Caraca. Até ali tá, ó, temos um emblema do Big SAA. Aqui, ó, esse lugar você pode ver que ele é super limpo, ó. Não tem nada sujo aqui. Nem uns... Imagina, a gente não tem nenhum sordingles aqui, uns ratinhos. Mano, eu também não me lembrava desse cachote aqui. Esse aqui eu lembrava. Olha o meu cachorro latindo como se não tivesse vida ali na... Puta que pariu. Olha o que temos aqui. Uma MP5. Pegou ela já? Peguei. Você tá com três armas no seu inventário, né, seu... Seu... Tio Partinhas. Não, é que você ficou com a outra, né? É que você tirou ela, pô. É, eu vendi. Eu vou comprar a MP5 de novo. No próximo capítulo. Tá, deixa eu ver aqui. Nossa, eles vêm ensinando a jogar, velho. Agora, olha. Eles vêm ensinando a gente a jogar agora, ó. É, meio que a gente já jogou um pouco pra saber o que tem. É, é. É. Eles meio que jogaram... Eu acho... Eu acho que esse cenário aqui eles tinham colocado no começo do jogo. É, eu também pensei nisso. Já pegou tudo pra lá? Já, já peguei. Aí depois esqueceram de... Mudaram o cenário de... De local e... E esqueceram de tirar os negócios. Porque, ó lá, eles desceram pra onde que eles foram. Aqui eles já estão quase no fim da cidade, velho. Olha só. Aqui é o mar. O que que é isso aqui? Aqui já é o... Já é o mar. Tem pósito abandonado aqui. Abandonado. Olha só essa água. Tem, tem, tem. Tem um... Colisão na água. Peraí que eu vou tentar fazer uma pirocada aqui. Ah, eu não consigo fazer esse cara cair. Se não consegue fazer, eu consigo. Peraí, deixa eu ver. Eu já consegui. No vídeo meu eu consegui. Você atira onde? Tem que atirar no pezinho dele. Olha lá. Boa. Eita. Desmaterializou, cara. Ele não morreu? Ah, morreu. Peraí, peraí. Peraí. Vamos fazer aquilo lá desse cara, hein, ó. Peraí. Você tem que ir por trás, hein. Mas é um cara de alça da porra também. Fica sem cabeça esse seu verbo. Tenta atirar desse maluco aí, ó. Ah, não deixa de correr, não. Ó, eu vou atirar. Ah, alça. O cara que corre. O cara é ninja, velho. Se eu olhou pra ele correr, o cara... Nossa, que errado. O que? Que vaco. O que? O cara veio todo faceiro pra me dar uma garrafada na nuca aqui e errou. Errou. Quase você foi de cabeça, ó. Que é um passo de... De sair voando. Eu ia ver cheva explosiva. É, você saia voar também, porque você tava perto ali. Olha aqui, cara. Não, eu já tava longe. Seria chato, né, velho, ó. Olha só, galera. Ai, filho de galinha preta. Ah, vou acabar com você, mano. Acabar com você na porrada. Na base da porrada. E base de pistola aqui. Eu acho que a gente tá cheio de item, não tem item nenhum, na verdade. A gente tá cheio de nada. É. Esse é um inventário desgraçado, cara. Você tem que ficar regulando muito. Nossa, olha só esse teu bagulho aqui. Eles tentaram fazer... Eles tentaram fazer... De um jeito meio parecido com o do... Resident Evil 2? Mas o Resident Evil... Top, isso aqui pra você. Do Zero. Resident Evil Zero. Nossa, velho. Eu tive desculpenta. Meu Deus. Passou no meio. Desculpendo de óculos, cara. Não, a bala aqui foi, caralho. Não, culpa do jogo, mano. Não é minha não. Não é minha não, que isso. Você pegou? Tinha uma erva ali, você pegou? Tinha. Sai de perto aí, senão você vai sair voando. Tá bom. Pera aí que vai vir os dog míticos ali. Tá, você precisa de uma vida aqui. Eu tenho uma erva aqui. Usa essa... Vamos usar uma ervinha aí. Essa aí é pra relaxar, né? Vamos se esconder, velho? Vamos correr lá pra trás pra ele levar dano, velho? O cachorro tá me travando. Você veio? Ah, e aí? Eu entrei no lugar errado aqui. Interessante. Ai, ai, ai. Caramba, vamos correr pra não levar dano. Olha o que aparece aqui. É assim que resolve as coisas. Olha que cachorro bonito, velho. E aí? Querendo... Sai daqui. Eita, esqueci de recarregar. Eu preciso... Agora já recarregou. Vou recarregar agora. Ó, tem munição de short ali. Tem mais doguinho, não tem? Tem, mas tem dogão. Tem dogão, isso sim. Vai ter os dogão aqui. Vou falar em dogão. Eu tô com vontade de comer um cachorro quente, velho. Ah, velho. Ah, não, mano. Você vai ver no vídeo, mano. Eu errei um tiro de... De short... Não, não acredito. Sai daí, sai daí. Ah... Que xablau. Nossa. Eu atirei duas vezes sem querer. Tu tá... Tu tá descarregando shotgun no... E bagulho que não precisa. É um make de óculos, hein. Ô, tio. Você quer parar de me olhar com esse teu arco aí? Eu tô rindo tudo o tiro no cara também, pelo amor de Deus. I do it, I do it. Mas você economiza bala, velho. Relaxa aí. Não atira não, moleque. Olha aí, o cara ia desviar do seu tiro, você viu? Ele tentou, mas ele não conseguiu. Aí eu não... No Resident Evil 4, eu fico economizando bala que nem um psicopata. No 5, eu já descarrego nos caras e... Eu dei um tiro com a minha metralhadora ainda. Ó, e o gordão aqui, o obeso, como é que ele vai matar? Vamos fazer o combo nele. Vamos fazer o combo? Vai de pistola ou de escopeta? Vai na pistola mesmo. Vai botar fogo neles? Peraí, peraí. Ó lá, 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 vai lá. Ah, o caralho. Não deu tempo. Você atirou na onde? Na perna? É, atirou na perna dele e dá o golpe nele. Ih, ele caiu. Ele morreu já? Acho que não. Dá pra fazer o backhand, velho. Ele é mó obeso. Ele é mó obeso. Vai, vai, vai. Vai, dá um soco, dá um soco, dá um soco. Vai, backhand, backhand, backhand. Eita, cuzão. Ó, o dog ficou até impressionado, hein. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Será que ele morreu? Desce ele, o herói. Eu acho que doeu, hein, velho. Nossa. Sai daí, fi. Você vai levar... Olha lá. Ô, louco, esse cara é ruim de mira, hein. Eu tava torcendo pra ele acertar o C. Olha que parceiro. Ele é ruim de mira, vai pagar. Você vai tomar por cento de vida, né. Vai pagar. O que que você falou? Usou arma sozinho. O que? Eu não entendi o que você falou, velho. Cara, é ignorante. Usou arma sozinho. Deixa eu dar uma pirocada nele aqui. Olha que cachorro lazareto. Cadê? Ô, velho. Eu acho muito da hora a explosão desses bagulhos, velho. Que tem ali pra frente, tá ligado? Uh-huh. Fazer a limpa no local agora aqui. Um cachote no meio? Cara, essa é a primeira vez que eu vejo isso. Um cachote no meio do nada. E tudo quanto é Resident Evil que eu joguei, sempre você vê um cachote numa parede. Um cachote... Onde que esse cachote tava? O cachote tava aqui no meio do nada, tá ligado? No meio do... Aqui onde eu tô. Onde você tá? Ah, é? Aí? Eu fui aí e não tinha nada? Não? Sério? Aham. Tinha um cachote bem aqui. Parado aqui, ó. Cachote. Bora, bora, bora. Ai, tô sem força, velho. Dá uma força aí, mano. Tô fraco. Tô fazendo barobar. Não é você o cara que dá porrada em pedra, não? Pô, precisa mais. Tô com uma mulherzinha pra fazer isso. Força, cheira. Lá vem ele, lá vem ele de novo. Vai lá, vai lá. Põe força esse bagulho aí. Não, vai pra você primeiro, velho. Opa, olha só isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Aê, agora sim. É que nem o Leon precisando da Sheva. Opa, tem uma erva vermelha aí, ó. Tá, chilei. Dá pra gente combinar e fumar. Então, tem uma... É que nem o Leon precisando da ajuda da Ashley pra empurrar container do Resident Evil 4. Até parece que a Ashley vai ajudar de alguma coisa. Nossa, se fosse 3 Lio não dava pra empurrar o bagulho daquele, velho. O bagulho era muito pesado, mano. Um Chris conseguia agora. 70 Lio, não? Não. Fudeu de véi! Ah, acontece que mesmo que a gente morre. Ó. Por que você não ficou... E se você ficar aqui? O que acontecia? Morre. Você deixa... É o que você diz, você não morre. Você deixa de viver. Xabau. Que é quase a mesma coisa que morrer. Peraí. Cuidado, hein, velho. Olha aí, você tem que tomar cuidado. Olha o cara, mano. O cara já tá querendo se livrar da parceira de combate. Acertou não, velho. Que isso? Parceira de combate. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah! Olha lá, olha aí. Obrigado, obrigado. Depois você fala que eu tô querendo me livrar do parceiro, né? Nossa, que delícia. Nossa, a mira desse jogo de vez em quando é muito lenta, cara. Dê-me o dinheiro. O dinheiro. Dê-me o dinheiro. Dê-me o dinheiro. Eu tô com 12 balas. Caralho. Tu tá com 70 e pouca... Ah, mas você tem que usar a porcaria da... É que você foi espertão? O que você fez? Eu vendi... Ah, mas não adianta usar a sobre-machining gun. Cadê você? Por que não adianta? Eu usei? Não, mas não adianta eu usar aquela sobre-machining gun, porque ela é muito fraca. Ah, se vai os dois, vamos quebrar o bagulho. A cara é uma machine pistol, cara. É um nível abaixo ainda. Tem um emblema da BCA aí. O quê? Tem emblema da BCA aí. Caralho, o que você falou? Tinha o emblema da BCA aí. Tinha. Peraí que vai chegar os dogmíticos aqui. Ixi, eu lutei o granada. Eu meio que ignorava, eles passavam correndo. Ai. Fez amor com o meu pescoço, ó. E ali ainda tem mais, ó. Ó, o jogo tem que fazer o barulho, tem que fazer o somzinho, né? Nossa, o cachorro é quase... O cachorro não é um cachorro, é um dinossauro, velho. Nossa, é maior que... É duas vezes maior que o outro. Ai, acabou a bala. Ixi. Aqui você errou o chute. Errei? Acertou um pouquinho muito em cima. Aqui eu acertei. Fez o cachorro voar longe. Não, acertou, mas pegou muito em cima, tá ligado? Ai, essa parte aqui é aquela que tem o... Olha só o brilho desse chão, moleque. Give me money. Give me ammo. Give me full, give me fire. Give me ammo charge. Metallica. É essa parte aqui, ó, que tem os pirofágicos aqui. É, vai vir o... Vai vir aquele... Não dá pra quebrar a cabeça, né? Não. Vai vir... Vai aparecer o... O novo... A nova praga. Deixa eu quebrar essa pirofagia aqui. Eita, que me agarrou também. Me larga, seu... Pedófilo. Pô, esse bagulho não quebra, velho. Mas é claro. Você tá... Tô no facada. Tchau, tchau. Fica aí, ó. Boa sorte. Ó, o cara me deixou pra trás, velho. Ih, haha, trocou. Ih, ah não. E agora? Pera aí. Eles não entram, eles são meio bobão. Eu não sabia disso. Olha, eu tiro, acerto os três. Shotgun, né, cara? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Sai, sai, sai. Tá, munição pra você aí. Não me engano nada. Pô, olha só como que eu tô cheio de bala, ó. Eu tenho 150 balas aqui de submachine gun e não tenho onde gastar. Vou fazer um bem bolado aí. Se eu me dar umas balas de machine, eu te dou de... Nossa, olha só essa vista, ó. Você tá olhando a bunda da cheva, né, safado? Pô, tinha um bode, velho, que deixava ela lua, cara. O bode deixava ela pelada. Eu tô ligado nesse bode, cara. Eu duvido que você não baixou. Não, eu não baixei. Não tô usando a cheva pelada aqui, não. Ó, tem uma erva verde aqui, ó. Você quer combinar na vermelha lá? Vou. Fazer um bag é muito louco? Follow me. Peraí, peraí. O que você deu pra ela, Oxi? Oxi, deu o quê? Não deu pra ninguém não, Fi? Tá tirando? Não, a cheva deu pra ele. O que você quer fazer? Eu tava tentando fazer o ataque, mas não vai. Ó o cara, usou a vir em nós. Beleza, tá nada. Valeu. Rara de ideia essa pirufadinha aí. Pô, aqui tem umas munição, né? É mais fácil de pegar quando é a cheva, né? Mas... Ó, aqui eu leio. O Cris vai tomar um banhozinho, ó. Ó. Fui direto. Tem gold. Se eu não me engano, eles brilham. Se você tiver com uma qualidade gráfica legal, eles ficam brilhando. São três aqui. Nossa, velho. O espigo d'água no chão, na coisa, olha. Esse jogo é muito Resident Evil da vida. Engraçado é que eles não se molham, né? Sai em sequinho, tá? Sai em sequinho, tá? Sai, sai normal. Muitão de chote, né? Vê aí. Você não tinha pego uma granada, não? Hã? Você não tinha pego uma granada, não? Bora, eu vou te... Dá uma granada aí pra mim. Ah, faz o seguinte... Eu tô ligado, tem que fazer. Manda a granada aí pra mim. Véi, a primeira vez que eu joguei esse jogo, que eu vi isso daqui, mano, ó. Essa destruição de cenário, pra mim, foi o bagulho de outro mundo, cara. Essa destruição de cenário aqui, véi. Nossa, cara. Na hora que eu vi isso, ó. Que jogo é esse, moleque? Jogo bizarro. E a outra? Dá pra destruir todas essas paradinhas aqui. Dá, só quero ver se arruma granada. Bom, não necessariamente dá pra gente fazer isso só com granada. Dá pra gente jogar o gordão aqui também. Jogando o gordão dá pra gente destruir o cenário também. Ó o feijão, isso aqui é feijão? Você tá ligado que a próxima parte vai ser um pouquinho... Pra pegar todos os itens? Tem mais lá pra fora? Ah, não quebra esse cajado que tá aqui. Não quebrei. Peraí, não pega coisa ainda. Já pegou todos os itens? Bala de paz, tô aqui, ó. Vai ficar dentro da casa? É mais seguro, fica aqui. É, bem mais seguro. Tem uma aparência de um caixote ali. O cara... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.